E você me filma? E você me filma? E você me filma? E você me filma? muito colar e ela é estilista, era o que fez bem bolado as células são de verdade né querida meu cabelo eu faço muito frato de merinjela eu moldei eu moldei que eu sou o personal trainer dela então como Michelangelo faz a escultura já estava dentro coube a mim tirar a parar tirar o excesso eu gosto de merinjela eu gosto de merinjela olha o hip que absurdo calma calma vidro sujo eu acho que foi um grande erro deveria ter uma riseta né de merinjela eu acho que foi um grande erro deveria ter uma riseta né de merinjela isso aí parece que controla essa evolução mas porque é nova né o pessoal é muito segura mas olha a igreja não precisa mexer é é é eu quero descer gente gente muito legal passa embaixo da rua é 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 A gente tem que ir lá por filha do Luz Esse tem muita filha, não tem a voz Olha, tá vazio, olha Ah, tá rapidinho A gente já foi duas vezes, é Nossa, não demorou pra gente Sério? Ah, eu quero ir de novo Olha, agora é o último carrinho Esse carrinho acaba subindo assim Ai, adorei, parou Gente, adorei, vai ser o máximo agora Filma aí que tá indo embaixo da estrada Mas eu não vou conseguir ficar de pé Abaixa vocês duas Gente, adorei Foda 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 Valeu, vendo lá Isso daqui Ah, isso daqui cê foi ó É Foda Olha a corrente nós temos cada vez mais forte aqui Desenquilho Não sei Esse aqui é quatro Aqui também é de Euro V Olha Olha Veio que foi Já começou? Está subindo? Está subindo? Está. Está subindo? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos cantar nosso rapi, hipi-hopi, rapi Simpático, didático, solístico, assado caloroso, jamais se não bate Pelo solitário, perdido e celoso, sou prestativo e pessimoso Sou patriótico, venha daí, estou orgulhoso de estar aqui Nosso território é alto astral, vivemos nossa capital E a riba-viva, o que quer dizer? Quem é capaz de responder? A riba-viva é o nosso jeito de viver Com muita alegria, caralhada pra valer